E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Aguacóptero, Rodrigo Lúmitz falando. Final de semana aproveitando a véspera de carnaval para a gente poder fazer um churrasquinho aí entre família, estamos todos aí reunidos para comer aquela carninha na sombra e também não poderia deixar de gravar um videozinho na editora, já que o local que a gente está aí já proporciona bastante espaço para a gente poder fazer uns voos. Estávamos aí fazendo churrasquinho e depois a intenção é pescar um pouco, tentar pescar alguma coisa, um peixinho. Vou adiantar para vocês que no final desse vídeo vocês vão ver um drone passarinho, drone pousando na árvore, então fica com nós aí e aproveita o vídeo. Aí estou eu e já vou mostrar um açude para vocês, dois açudes da propriedade, onde a gente, no final do nosso dia, a gente tentou pescar. Bora para o vídeo, fica aí com as imagens. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galerinha. E é isso aí, galerinha do YouTube. Agora nós vamos para o momento que o drone acha que é um passarinho e quer pousar na árvore. Quem ficou até aqui, só tenho a agradecer, agradecer a todos os inscritos aí. Pedir aquele joinha e compartilhar aí, para mais pessoas se inscreverem no canal, para a gente continuar fazendo mais vídeos aí. E agora é o momento que eu faço uma curva muito aberta e o drone acha que é um passarinho pousando na árvore. E é isso aí, pessoal. A Geekopter fica por aqui. Até o próximo vídeo.